Eu vou começar falando sobre gatilão mesmo, eu quero agradecer aos comentários, quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal e gostaria que vocês dessem um apoio nisso também, porque é muito importante para que esse canal seja difundido, seja divulgado, afinal o objetivo desse canal é contribuir para o crescimento anímico da humanidade, ou seja, para que nós possamos ter mais paz nos nossos lares, no nosso planeta, nos países, na nossa cidade, talvez você não tenha se dado conta ainda, mas quanto mais seres humanos estiverem em sintonia com a paz, com a energia do amor incondicional, com a energia da consciência, mais essa energia vai se expandir pelo planeta e mais e mais pessoas vão ser, por assim dizer, muito bem contaminadas, vão ser convidadas pela energia a participarem disso também. E isso é uma coisa feita de forma consciente, ou seja, nós estarmos em paz, cada um dentro de si, com gratidão, com amor e com consciência. Então a questão da gratidão, ela está intimamente relacionada com a lei da atração, das coisas que nós queremos e das coisas que nós não queremos também. E aí eu vou colocar um contraponto dentro da lei da gratidão, dentro da lei da atração, do sucesso, da prosperidade, da saúde, dos relacionamentos, porque a gratidão está intimamente relacionada com isso, porque se nós não agradecemos, se nós não temos aceitação pelo momento presente, nós estaremos consequentemente nos colocando dentro de uma certa resistência. e essa resistência necessariamente, ela não quer dizer que seja uma coisa consciente, porque nós somos 99% inconscientes, é lógico que eu estou exagerando um pouco, mas a maior parte do nosso dia a dia, da nossa vida, ela é comandada pelo inconsciente. E o inconsciente, ele está programado para fazer tudo errado, infelizmente nós somos programados dessa forma, a caixa de realidade que nós estamos inseridos hoje, ela é uma caixa equivocada, ela é uma caixa criada para o sistema e pelo sistema, ou seja, que nós estejamos nos consumindo o tempo todo. O que é isso? É nós fazermos aquilo que o sistema quer que a gente faça, a matrix do sistema, que é a ganância, o poder, a destruição do planeta, porque ninguém está aí para isso. Lógico que tem uma camada, tem uma parte da população que está aí sim e está lutando para que isso mude. Mas eu quero enfatizar o seguinte, que a resistência é o contraponto da aceitação, é o contraponto da gratidão. Então como que eu vou estar grato se eu tenho uma resistência dentro de mim? Como eu vou atrair as coisas que eu quero para a minha vida se eu tenho resistência? Então, quando nós acordamos de manhã e colocamos os nossos pés no chão, nós podemos estar em uma atitude de gratidão. Mas essa atitude de gratidão não é, ah, eu sou grato, dizer isso mentalmente. Não é mentalmente que vai funcionar. A gratidão verdadeira tem que partir do coração, ela tem que partir da vontade, ela tem que partir da alma, ela tem que partir do amor, ela tem que partir da consciência, da paz. A pessoa tem que estar em paz com ela. Como que a pessoa vai estar em estado de gratidão se ela não tiver paz dentro dela? Isso é muito difícil. E como que eu vou ter paz se eu tenho resistência dentro de mim? Bom, aí o negócio começa a ficar complicado porque se eu tenho resistência, essa resistência é uma coisa que eu não conheço, que está intimamente relacionada com uma parte de mim que eu nunca vi, que eu não estou nem aí. Então eu estou sendo guiado por essa parte que existe dentro de mim e estou totalmente inconsciente do como que eu vou ter gratidão. Claro, eu posso até ter gratidão, mas e a outra parte, como é que está? Então é preciso um olhar acurado, um olhar detalhado, com vontade realmente de mudar. Porque só assim, com a aceitação do momento presente, com a aceitação da roupa, da comida, da bicicleta, do carro que eu tenho ou que eu não tenho, enfim, e não brigando com o momento presente, nem com o presente, nem com o vizinho, nem com ninguém, é que eu vou conseguir as coisas que eu quero. Isso só vai afastar essas coisas de mim. Não estou dizendo aqui que nós vamos deixar de trabalhar, cada um tem que fazer seu trabalho, tem que fazer... por si, ninguém vai fazer pelo outro, mas se nós estivermos numa atitude de gratidão, nós estivermos emanando, essa é a palavra-chave, emanar a gratidão. Mas como eu vou emanar a gratidão se eu estou brigando comigo mesmo, se eu estou brigando com o meu vizinho, com a minha família, com meus amigos, com os meus filhos, e não tenho a crença, e não tenho a fé, e não tenho o amor, ou não sente Deus dentro de si, porque Deus não está no altar? Como eu quero falar de Deus? Deus está dentro de nós, está dentro do nosso coração, está dentro do nosso ser. E essa glândula, que é a glândula tima, onde está o chacacartícola, ela amana isso. E talvez a questão principal de tudo isso, ou uma das questões principais e mais importantes é, eu estou me amando verdadeiramente? Como que eu faço isso? Então, para se amar, é muito simples, porém muito difícil. Por que é simples e difícil? Sim, porque a pessoa vai ter que tirar um tempo para ela se amar. E normalmente as pessoas mal têm tempo para elas mesmas. De pensar, é precisar de um terapeuta, de uma pessoa externa. Não estou dizendo que não faça isso. Mas é bom, muito bom, muito saudável, a pessoa começar a olhar para dentro de si, e verdadeiramente começar a se amar. Então, se você pega a sua mão assim, é uma mão aí, todo mundo tem mão, né? Ou tem cabelo, ou tem pele, unha e tal, essas coisas. Tá, beleza isso. Mas, por que não se amar? No filme O Segredo, da Lei da Atração, aparece um senhor já grisalho, todo grisalho, e ele mostra no filme, eu me amo, ele diz, eu me amo. E ele, hum, 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 ah, eu quero me beijar. E isso não é uma coisa assim, sabe, não é um expoente que a pessoa, ah, aquela coisa assim, a pessoa, ah, eu sou um todo. Não, não é isso. Não está falando que vai fazer isso na frente dos outros, é sair uma atitude de narcisismo. Não, não é isso. É se amar de verdade. É muito simples. A pessoa precisa que o outro abraça. Tudo bem, abraço é ótimo, maravilhoso, claro que é. Mas a pessoa se abraça? Ela se abraça? Ela está abraçando quem, realmente? Ela está abraçando o outro, com desejo? Não vou entrar muito nisso, porque a coisa vai longe, mas... Eu me abraço com felicidade, com paz e com amor. Mas eu estou abraçando quem? Não é só o Wilson Wagner, Cardoso Barbosa. Não, eu estou abraçando o meu Deus interior. E daí? E daí? Daí a filista. Obrigado.